Estão abertas as inscrições para o concurso TCC Graduação. O aluno e professor do melhor trabalho recebem prêmio em dinheiro e tem a oportunidade de apresentar a pesquisa no Minascom, o maior evento da construção civil do estado, que acontece em Uberlândia nos dias 11, 12 e 13 de setembro. Os detalhes com Gislene Rodrigues. Olá Flávio, as inscrições podem ser feitas até o dia 25 de agosto e podem participar estudantes de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo e Design. Para ter mais informações, eu converso com o Turíbio José da Silva, que é doutor em Engenharia Civil e professor aposentado da Universidade Federal de Uberlândia. Doutor Turíbio, conta para a gente o objetivo desse concurso de TCC. Bom, o objetivo realmente, no final, é premiar aqueles trabalhos de conclusão de curso que apresentaram um diferencial com relação aos demais. Isso já existe em termos nacionais, em teses, dissertações, que são o caso do Estrito Censo. E é a primeira vez que nós estamos fazendo, então, com o trabalho de conclusão de curso, que é nível de graduação. E como será a avaliação desses trabalhos? Os critérios? Haverá uma comissão julgadora? É, os critérios já estão no próprio edital, que vai ser avaliado nesses trabalhos. E a comissão serão várias, porque nós estamos esperando aí uma quantidade expressiva de inscrições. E nós dividimos isso em instituições de ensino e organismo ligado à cadeia produtiva. Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CREA, Instituto Brasileiro do Concreto, o Sinduscom, e várias instituições federais e também privadas de ensino. Para se inscrever, como é possível? Através do site, tem lá no link inscrição, e aí tem que preencher uma série de dados. Tem que ter o aval do coordenador do curso, da qual ele pertence, que nós também temos que limitar para que venham os melhores trabalhos. Dr. Turíbio, muito obrigada.